Fala, Polito, um abraço forte pra você, boa semana pra todos que estão com a gente, todo o nosso time aí da NDTV, Record TV aqui. A fatura não foi liquidada não, né? Vai ter segundo turno entre o candidato à reeleição, Mário Hildebrand, do Podemos, o atual prefeito então, e um ex-prefeito, João Paulo Kleinobin, do Democratas. O prefeito Mário fez 42,53% do total de votos e o João Paulo Kleinobin, que você vê na sua tela agora, 15,56%, uma diferença muito grande entre os dois, em torno aí de 43 mil votos e o Odair Tramontinho, do Partido Novo, que foi uma grande surpresa, né? Se aproximando muito ali do João Paulo, em torno de 2 mil votos, só a diferença do segundo pro terceiro colocado. Então, aqui em Blumenau, ontem 180 mil pessoas compareceram, votaram, a abstenção chegou em torno aí de 66 mil votantes que não foram às urnas, né? E agora, 247 mil eleitores aqui em Blumenau, aptos a votar no segundo turno e escolher Mário Hildebrand ou João Paulo Kleinobin para ser o próximo prefeito ou manter o prefeito ou trocar, né? O antigo que já estava antes podendo retornar. Mas agora, a Gabriela Milanese, que esteve ontem circulando aí pelas ruas da cidade, pelas urnas, pelas sessões eleitorais, vai contar como é que foi a votação aqui em Blumenau, marcada até com certa tranquilidade. Acompanhe. Blumenau registrou um dia tranquilo de votação. A maioria dos eleitores seguiu as indicações e regras do TSE. Usaram máscara, álcool gel e levaram a própria caneta. Em alguns locais de votação houve registro de aglomeração e longas filas para votar. Esse ano é um ano atípico, né? Um ano inimaginável que nós estamos vivendo e daí a campanha foi mais tranquila, né? Assim. Mais de 247 mil eleitores eram aptos para votar no município. Foram 54 locais de votação e 707 sessões eleitorais. Após o voto, eleitores falaram sobre o que esperam do próximo prefeito e dos 15 vereadores eleitos. Está complicado, né? Porque a população necessita bastante de segurança, de transporte, né? E pelo que a gente ouviu pouco dos candidatos, eles falam muito, mas na realidade pouco vão poder fazer, né? Eu espero que tenha reformas na cidade, é isso que eu espero. Eu espero, por exemplo, que as forças mais importantes sejam faltadas. No âmbito da segurança, também foi um dia tranquilo. Apenas três ocorrências foram registradas em Blumenau. Uma pessoa de 58 anos foi presa por boca diurna na sessão eleitoral da rua Adriano Schaeffer. As outras ocorrências foram relacionadas a veículos com propaganda irregular estacionados próximos dos locais de votação. Foi um dia de eleição tranquilo, a Polícia Militar está atuando desde o início da manhã, quando as sessões eleitorais foram abertas. O efetivo foi reforçado, nós estamos com cerca de 130 policiais militares atuando em 10 sessões eleitorais e em rondas nas demais, a fim de assegurar a regularidade do processo eleitoral. Além do registro de queda de energia em alguns locais, urnas precisaram ser substituídas em quatro locais de votação de Blumenau, na FURB e nas escolas. Visconde de Toné, Cristiano Federsen e Max Tavares da Amaral. É isso aí, aqui em Blumenau, então, expectativa agora para o segundo turno das eleições aí na corrida à Prefeitura. Polito, contigo! Polito, contigo!